E, mano, eu queria falar também Um ponto, assim, bem importante Que a galera hateou bastante O feat com o Gustavo Mioto Ah, é verdade E o que eu acho, a minha opinião Eu acho, assim, que foi muito Eu acho, assim, cara As releituras Até a própria do Guilherme de Sá agora no DVD Eu acho que Rara Calma Beleza, ficou legal a versão do Guilherme Mas pra mim, Carlinhos A minha preferida sempre vai ser A Rara Calma do... Do Acústico 1, tá ligado? Sempre Isso é normal, ok Do Alto da Pedra não seria diferente Sim, você tem sua preferência Óbvio que pode ser que você, mesmo gostando do Alto da Pedra Você prefira com o Mioto Mas, assim, eu achei importante, por quê? Imagina o tanto de fãs do sertanejo Que não conhecem o Rosa e vão ouvir Por conta do Gustavo Mioto Até porque o Rosa de Saron fez sucesso Bastante por causa do sertanejo Sabia? Quando lançou Sem Você, eles foram convidados Pra aquelas festas lá de Barreto, né? Olha que legal Por causa do Chapéu do Grevão Por causa do Chapéu do Grevão Que legal, cara Eu não sabia dessa história Que legal E aí eles foram lá tocar E no meio de muito sertanejo Então é isso aí Eu vou te dar um exemplo de como isso aí é verdade Quando lançou do Alto da Pedra Em concert O Rosa foi parar nos trending topics Graças ao engajamento dos fãs do Mioto Que legal, cara Exatamente Sabe? Então, assim, realmente, assim Era um lançamento E, assim, em nenhum momento Os fãs do Mioto falaram O lançamento do Gustavo Mioto Era um lançamento do Rosa de Saron Fit Gustavo Mioto Eles nem pegaram pra eles Eles ajudaram realmente a impulsionar Porque tinha um artista que eles gostam E o artista que eles gostam Estava fazendo participação Uma banda de quem ele era fã Então eles entraram, engajaram E levaram realmente o nome do Rosa Pra onde está aqui na internet Então, isso aí é verdade comprovada Sabe? Legal Que realmente existe uma importância muito grande Em se aliar, logicamente A quem faz sentido pra você Não faz sentido você se aliar a qualquer pessoa Só porque ela tem números Mas nesse caso Fazia sentido pro Rosa O Mioto já tinha falado Que queria fazer um feat com eles Eu via, que tocava Que era fã, etc E ele tinha uma coisa Além da identificação Tinha o público Então, faz todo sentido o mundo Não faz sentido alguém que é fã do Rosa Dizer que é ruim o Rosa Se juntar Se aliar A pessoas com que tem identificação E números, sabe? A gente quer que o Rosa como missão Se espalhe, né? Vá pra frente Exato E essa pessoa que fala isso Não conhece a história do Rosa Porque em 2011 No Horizonte Vistante Teve o Maurício Manieri Maurício Manieri Que é também Tipo, mano Rafael Ameida Rafael Ameida Cara, pô Era a mesma coisa que, sei lá Em 2024 Ter o, sei lá O Cirilo cantando Pô, sabe? Era a mesma coisa Isso é a mesma coisa, pô Só que aí Em 2008 A internet era outra, né? Exato Agora a galera quer ter A sua opinião Agora temos o tribunal É o tribunal E aí